Essa semana tive a oportunidade de conhecer muitas estrelas, pessoas comuns, como eu e você, de bom coração. Até logo, Hollywood. Aqui se termina a minha jornada. Até os Oscars 2015. E voltando um pouquinho, conheci atrizes como Blanca Blanco, a bela mexicana que está conquistando a indústria de filme norte-americana. O Jimmy falou de seus projetos e sua vida pessoal. Encontrei com socialites e também estive cobrindo toda a operação que é a montagem do tapete vermelho. Fui visitar a Smiths, onde as celebridades vão para escolher seus sapatos, vestidos, joias e para brilhar nessa grande noite. Encontrei estilistas, designers e as primeiras damas de Beverly Hills. Todas prontíssimas para essa grande noite. Quem faz história? Algumas felizes, outras um pouquinho avantajadas, mas com um ponto em comum. Todos querem roupos mostrar muita classe e elegância. Na série de tapete vermelho, aonde mídias do mundo inteiro vieram até Los Angeles, para prestigiar muita correria e trabalho pesado para uma noite perfeita. Estou de frente com uma das grandes estrelas da cinematografia americana, Caroline Hennessy. Ela tem atuado em grandes ministérios como Jesse, True Blood, General Hasbro e outros mais. E o mais importante, Cougar Town. Carol, sou teu fã número um. Sempre assiste os seus programas. Quais são os programas que marcaram sua carreira? Agora eu estou no meu oitavo ano em General Hostel. E também estou em Jesse e Cougar Town. Olha que surpresa! A linda Kelsey Scar do filme Doze Anos Escravo. Como esse filme, Kelsey, mudou a sua vida? Primeiramente, a experiência de trabalhar com Steve McQueen, que é um mestre no que faz, foi realmente especial. O maior presente que ele me deu como artista foi confiar em mim para realizar o trabalho, o que foi namorado a filhoso, porque nem sempre isso acontece. Este filme foi importante para mim, não somente pela exposição que tive como artista, mas também como pessoa, por fazer parte de um projeto que se multiplicou muito mais do que foi mostrado no filme. Eu realmente me senti afortunada por ser parte deste projeto. Just keep going. Just keep going. Decorated war veteran. Thank you. Thank you. Muito bom. Minata. Tom, como foi trabalhar em um show tão fenomenal, de tanto sucesso, como Os Vizinhos? Foi maravilhoso. Foi um sonho que se tornou realidade. E eu me esforcei bastante. Me diverti muito. E foi bom saber que todo mundo aproveitou. Muita gente diz que gosta de trabalhar, mas nesse caso foi muito legal. E é diferente. Muita gente diz que gosta muito. É importante que gostei. Muita gente diz que gosta muito. Muitas pessoas. Transcrição e Legendas Pedro Negri